Mais um homicídio, mais um assassinato aqui em Rio Claro, são 40 homicídios neste ano de 2021 aqui em Rio Claro, 40º homicídio do ano, praticamente uma média arredondada de um assassinato por semana aqui em Rio Claro e a informação desde ontem do Jornal Cidade.net. Vamos então às informações. O homicídio, artigo 121 da Lei do Código Penal, a Avenida 54 com Rua 26 do bairro do Jardim das Paineiras, ali ao lado do Parque Universitário, na região oeste aqui de Rio Claro. Tudo aconteceu em frente a um conhecido bar do local, ontem por volta das 9 horas da noite estava um tempinho de chuva e a Polícia Militar esteve no local. Vítima fatal, Diego Roberto Freitas Pereira. Ele tinha 27 anos de idade, ele morava na Rua 27 do bairro do Jardim Figueira, ali próximo, ele já tinha passagens nos meios policiais pelo artigo 157, que é roubo, e foi executado com mais de 10 tiros. A segunda vítima, um senhor já praticamente idoso, 63 anos, ele estava ali no local, ele não tinha nada a ver com a situação, estava recolhendo latinhas de cerveja, ele mora ali no bairro e também foi atingido, passou por uma cirurgia no PSM ao lado da Santa Casa de Rio Claro, onde ele foi socorrido. Esse é o estado agora, no comecinho da manhã, eu apurei agora há pouco. A informação, seu estado é muito grave. Eu tive acesso na ocorrência que relata o seguinte. Para o local se dirigiu a Polícia Militar e a Polícia Civil, onde se constatou se tratar de um bar, que fica localizado na esquina com uma pequena varanda na entrada. Na varanda, estariam três ou quatro pessoas em uma pequena mesa. Quando ali, chegaram dois ou três indivíduos, não se sabe se a pé de carro ou de motocicleta. Quando efetuaram cerca de 20 disparos no Diego, que estava com o grupo ali na mesa, sendo que mais de 10 tiros teriam lhe atingido na lateral direita, também no membro inferior e na cabeça, que causou a morte instantânea. Já a segunda vítima, o senhor que estava recolhendo latinhas de cerveja para venda como reciclagem, ele recebeu um tiro no tórax, bala perdida, com entrada pela lateral direita, sendo socorrido pelo resgate do corpo de bombeiros até o PSMI ao lado da Santa Casa de Rio Claro. Ele passou por uma cirurgia. Também a polícia beletária apurou de forma preliminar que a vítima fatal, o Diego, havia saído de casa cerca mais ou menos de oito e meia da noite, para ir ao bar, segundo relato da sua companheira. Os disparos foram efetuados, ao que indica, por pelo menos duas pessoas que fugiram logo em seguida. Visto que os calibres utilizados eram de nove milímetros, pistola semi-automática, e de ponto quarenta, num total de vinte estojos localizados, sendo também treze de calibre ponto quarenta, sete de calibre nove milímetros. Também pelo menos nove projéteis foram apreendidos pelos policiais. Como eu já disse, a vítima fatal, o corpo, está no IML, Instituto Médico Legal do Decrotério Municipal de Rio Claro, na região da Vida Saudade para o exame do legisto, e será liberado em seguida ao velório e também ao sepultamento. O Diego já possuía diversos registros policiais, passagem por infração do artigo 157 da lei do Código Penal, que é roubo. Já o senhor que foi ferido, ele não possuía e não possui nenhum antecedente criminal, mas seu estado é muito, muito grave. O delegado de plantão foi o doutor Haroldo Cesário Dines. E tem uma outra informação, agora no começo da manhã, inclusive eu conversei com o rapaz, conheço o rapaz, na delegacia do plantão policial, conversei com ele agora há pouquinho, na Rua 12 com a Avenida Saudade, e a sua mulher encontra-se desaparecida desde ontem às quatro e quinze da tarde. Ele está registrando o boletim que ocorrece neste momento, na delegacia do plantão policial. O rapaz é o Fernando dos Santos, ele tem 33 anos, ele é do Parque Universitário, mas atualmente ele está residindo com a sua companheira na kitnet ali da Avenida 28A com a Rua 12A, no final da Vila Alemã. A esposa dele, a companheira dele que está desaparecida, que encontra-se pelo menos desaparecida até agora, é a Patrícia Regiane de Oliveira, 43 anos, 10 anos mais velha do que ela. Ele ontem à tarde, ele me relatou agora há pouco, que estava em frente a uma farmácia ali, no final da Rua 3A, no bairro da Vila Alemã, do outro lado, né, que dá acesso ao bairro do Jardim América, onde ele é vendedor ambulante, vende os seus produtos, e ela estava ao seu lado, disse que ia dar uma saidinha e não retornou mais. Ela tem a pele branca, é baixa, estava com uma mochila roxa, nas costas, usando óculos, o seu cabelo preto liso, estava amarrado, ela estava vestindo, trajando uma calça jeans escura, e uma blusa preta. Até agora, ela não retornou, ele acionou a Polícia Militar, e está, neste momento, registrando o boletim de ocorrência na delegacia do plantão. Qualquer informação, se alguém souber do paradeiro dela, é só discar 190, que é o telefone da Polícia Militar, e 153, que é o telefone da Guarda Civil Municipal. A mulher está desaparecida, desde ontem, às quatro e quentas da tarde.